A Rádio que toca a sua vida 95,7 Live Mundial FM Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é A salvação vem da bondade no coração Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver encontrando o que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo o que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja esta linda história de Jesus que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 21, nos versículos 23 a 27 E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes Eu também vos perguntarei uma coisa Semá disserdes, também eu vos direi Com que autoridade faço isto? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo Se dissermos do céu, ele nos dirá Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo Porque todos consideram João como profeta E, respondendo a Jesus, disseram Não sabemos Ele disse-lhes Nem eu vos digo com que autoridade faço isto No episódio que tu acabaste de ouvir Os principais sacerdotes perguntavam a Jesus Com que autoridade Jesus agia Ou seja, questionavam se Jesus tinha ou não Autoridade concedida por Deus Jesus curava cegos, paralíticos E todos os tipos de enfermidades e doenças Jesus era humilde, manso E, quando era caluniado, não caluniava Jesus ensinava a verdade espiritual De que todos devem ser bons e justos Para que possam ganhar a vida eterna no reino de Deus Jesus perdoava e curava E ministrava a palavra de Deus Para a salvação das almas Ou seja, não se encontrava nenhum erro Nas palavras ou nos atos de Jesus Cristo E não havia nenhum sentido Em se questionar a autoridade de Jesus Cristo Aqueles que questionavam a autoridade de Jesus Cristo Talvez o faziam por inveja Porque não eram bons como Jesus Cristo Talvez tinham inveja Das curas e milagres que Jesus Cristo fazia E que eles não podiam fazer Talvez tinham inveja Da retidão de conduta E do caráter perfeito de Jesus Cristo Talvez tinham inveja Da sabedoria com que Jesus Cristo Ministrava a palavra de Deus Talvez tinham inveja Da bondade de Jesus Cristo E questionavam a autoridade de Jesus Cristo Talvez porque não queriam perder Sua posição de poder E seus benefícios financeiros Que desfrutavam como principais do templo Pelo relato bíblico Tudo leva a crer Que os principais sacerdotes Que questionavam a autoridade de Jesus O faziam porque queriam Que Jesus caísse Em alguma armadilha de palavras Para que então Tivessem algum motivo Para impedir Tudo o que de bom Jesus fazia E provavelmente Para prendê-lo Conforme suas intenções Em outras passagens dos evangelhos Assim, o questionamento Foi lançado apenas por astúcia E com maldade Porque se os principais sacerdotes Fossem bons Se eles tivessem um bom coração Teriam reconhecido a pregação de João Batista Que era verdadeira E provinda dos céus E então já não mais pecariam E então teriam um coração limpo E preparado para receber As verdades ensinadas por Jesus Ou seja Eles não tinham vontade De se converter ao bem De verdade Não tinham vontade De realmente obedecer As leis de Deus E serem verdadeiramente Pessoas boas Não tinham vontade De serem justos e bons Não tinham vontade De obedecer Os mandamentos de Deus Que ensinam Que o ser humano Deve arrepender-se de seus pecados Não voltar a pecar Tornar-se justo Tornar-se bom E amar o seu próximo Da mesma maneira Que ama a si mesmo Veja novamente Esta história de Jesus Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 21 Nos versículos 23 a 27 E chegando ao templo Acercaram-se dele Estando já ensinando Os principais sacerdotes E os anciãos do povo Dizendo Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus Respondendo Disse-lhes Eu também Vos perguntarei Uma coisa Semá disserdes Também eu vos direi Com que autoridade Faço isto? O batismo de João De onde era? Do céu Ou dos homens? E pensavam Entre si Dizendo Se dissermos Do céu Ele nos dirá Então por que não Ocrestes? E se dissermos Dos homens Tememos o povo Porque todos Consideram João Como profeta E se dissermos Dos homens Tememos o povo Porque todos Consideram João Como profeta E respondendo A Jesus Disseram Não sabemos Ele disse-lhes Nem eu Nem eu Vos digo Com que autoridade Faço isto João João Batista Vivia no deserto Da Judéia De maneira Simples E humilde E batizava E batizava A todos Que lhe procuravam No Rio Jordão Os quais Confessavam Os pecados João Batista Assim Endireitava O povo Preparava O coração Do povo Para receber Aquele que Viria Após ele De quem Ele afirmava Que era Maior Do que ele Que foi Jesus O qual Então Recolheria Para o reino De Deus Os justos E bons E separaria Para o tormento Eterno Os injustos E maus Não havia Quem duvidasse De João Batista Até mesmo Muitos Dos fariseus E dos saduceus Vinham Batizar-se Com ele E João Batista Então os chamava De raça De víboras E ordenava Que eles Produzissem Frutos Dignos De arrependimento Desta forma Se os principais Sacerdotes Que questionavam A autoridade De Jesus Reconhecessem A autoridade De João Batista Que precedeu A Jesus Então Eles Passariam A ter temor A Deus Então Eles teriam Se arrependido De seus pecados E então Não teriam Como não Reconhecer A autoridade De Jesus E Jesus Conhecendo-lhes As más Intenções Jesus Lhes pergunta De onde Vinha a autoridade De João Batista E eles Astutamente Se negam A responder Dizendo Que não Sabiam Desta forma Aqueles que Quiseram Pegar Jesus Numa Armadilha De palavras Acabaram Eles mesmos Sendo pegos Em sua própria Arapuca Pois A verdade É que eles Não desejavam Se arrepender De seus pecados Não desejavam Se tornar Justos E bons E na verdade Sabiam Que Jesus Tinha autoridade Provinda Dos céus Para fazer Tudo O que Fazia E não Conseguiram Fazer Jesus Errar Com palavras Para que Tivessem Um motivo Para provavelmente Lhe prender Perceba Que Jesus Vai ao cerne De todo O problema Ocorrido E põe-a Luz Para todos Enxergarem A má Intenção Dos principais Sacerdotes Que tinham Coração Pervertido Duro E cruel E que Visavam Agir Com injustiça Em verdade Eles Demonstraram Que não Temiam A Deus Mas temiam Unicamente O povo Que reconhecia A autoridade De João Batista E de Jesus Note Que aqueles Que detinham Os cargos De maiores Autoridades Espirituais Daquele povo Na época De Jesus Eram justamente Indivíduos Que não Acreditavam Em Deus Ou Se acreditavam Tinham Uma visão Distorcida E errada De Deus Que em nada Correspondia A letra Nos próprios A letra Veja só Se eles Veja só Se acreditavam Tinha uma visão Distorcida E errada De Deus Que em nada Correspondia A letra Presente Nos próprios Evangelhos Dos quais Eles se diziam Autoridades Naturalmente Sua conduta Pervertida Provinha De onde Provém A conduta Pervertida De todos Os pecadores Das concupiscências Carnais Ou seja Do grande Desejo Por riquezas Do grande Desejo Por bens Materiais E do grande Desejo Por sexo As concupiscências Carnais Convidam E incitam Os indivíduos A que eles Violem Os direitos De seus semelhantes Que eles Cometam Atos Injustos E maus Que eles Transgridam As leis Morais Justas Enfim As concupiscências Carnais Convidam E incitam Os indivíduos A que eles Transgridam As leis Justas E bondosas Do Senhor Deus Altíssimo Em troca De efêmeros E passageiros Prazeres Mundanos Causando Aos transgressores O alto preço Da ida Para o inferno E Caso não haja Arrependimento Verdadeiro Antes do juízo Final Ocorrerá Então O direcionamento Dos Irredutíveis Pecadores Para o Tormento Eterno Enquanto A existência Do bem E do amor Não for Realmente Importante Para um Indivíduo Esse indivíduo Realmente Não acreditará Em Deus E não Obedecerá As leis De Deus Porque Não tem Vontade De fazer O bem Não tem Vontade De amar O seu próximo E fez A opção De pecar Enquanto O grande Desejo Por riquezas E por sexo For O que De mais Importante Existe Para o Indivíduo Esse indivíduo Realmente Não acreditará Em Deus E não Obedecerá As leis De Deus E fez A opção De pecar Aqueles Principais Dos sacerdotes Que se negavam A reconhecer A autoridade De João Batista Vinda De Deus E a autoridade E a autoridade De Jesus Cristo Vinda De Deus Não obstante Todas As fartas Evidências Da conduta Correta De ambos E ainda E ainda Das curas E milagres Realizadas Por Jesus Cristo Que não Poderiam Ser feitas Se Deus Não estivesse Com ele A negação Da autoridade De João Batista E de Jesus Cristo Pelos principais Sacerdotes Locais Atestava Sua Pecadora Conduta De descrença Nos valores Morais Mais Elevados E sua Descrença No Senhor Deus Altíssimo Em nossos Dias Vemos Que muitas Pessoas Ainda não Querem Reconhecer A verdade Da existência Do bem E do amor E por isto Vivem a sua Vida Cometendo Atos Desonestos Cometendo Atos Injustos Falando Mentiras E enganando A todos Prejudicando Outras Pessoas Para obter Benefícios Pessoais Buscando Acumular Quantias Enormes De dinheiro Que nunca Utilizarão E que apodrecerão Em suas Contas Bancárias Não obstante Toda a dor E sofrimento Dos pobres E necessitados Que eles Não desejam Ajudar E socorrer Porque não Tem amor Não tem Respeito E nem ao menos Compaixão Em seus Corações E assim Incitados As concupiscências Carnais Incitados Pelo Grande Desejo De Riquezas Incitado Incitados Pelo Grande Desejo De Sexo Não Se Preocupam Em Violar Os direitos Direitos De seus Semelhantes Em busca De poder Riqueza E sexo Que nada Mais são Do que Efêmeros E passageiros Prazeres Mundanos Desfazendo Assim A sua alma Dia a dia Perdendo A sua essência Pura E imaculada Com que Deus Os criou Se afastando Cada dia Mais De Deus E colocando A sua alma No caminho Do inferno E ainda Caso não se Arrependam Antes que chegue O momento Do juízo Final Serão Por fim Destinados Ao tormento Eterno João Batista Avisou Que todos Devem se Arrepender Porque o juízo Final Ocorrerá E os injustos Serão Destinados Ao tormento Eterno Veja as palavras De João Batista Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 3 Nos versículos 10 a 12 E também Agora Está posto Machado A raiz Das árvores Toda árvore Pois Que não Produz Bom fruto É cortada E lançada No fogo E eu Em verdade Vos batizo Com água Para o arrependimento Mas aquele Que vem após mim É mais poderoso Do que eu Cujas sandálias Não sou digno De levar Ele 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 E os batizará Com o Espírito Santo E com fogo Em sua mão Tenha pá E limpará A sua eira E recolherá No celeiro O seu trigo E queimará A palha Com fogo Que nunca Se apagará Jesus Jesus Cristo Avisou Inúmeras Vezes Que todos Devem se Arrepender Porque o Juízo Final Ocorrerá E os Injustos Serão Destinados Ao tormento Eterno Veja Numa Destas Vezes As Palavras De Jesus Cristo Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 25 Nos Versículos 31 A 46 E Quando o Filho Do Homem Vier Em Sua Glória E Todos Os Santos Anjos Com Ele Então Se Assentará No Trono Da Sua Glória E Todas As Nações Serão Reunidas Diante Dele E Apartará Uns Dos Outros Como Pastor Aparta Dos Bodes As Ovelhas E Porá As Ovelhas A Sua Direita Mas Os Bodes A Esquerda Então Dirá O Rei Aos Que Estiverem A Sua Direita Vinde Benditos De Meu Pai Possui Por Herança O Reino Que Vos Está Preparado Desde A Fundação Do Mundo Porque Tive Fome E Destes Me De Comer Tive Sede E Destes Me De Beber Era Estrangeiro E Hospedastes Me Estava Nu E Vestistes Me Adoeci E Visitastes Me Estive Na Prisão E Fostes Me Ver Então Os Justos Lhe Responderão Dizendo Senhor Quando Te Vimos Com Fome E Te Demos De Comer Ou Com Sede E Te Demos De Beber E Quando Te Vimos Estrangeiro E Te Hospedamos Ou Nu E Te Vestimos E Quando Te Vimos Enfermo Ou Na Prisão E Fomos Ver Te E Respondendo O Rei Diz Dirá Em Verdade Vos Digo Que Quando O Fizestes A Um Destes Meus Pequeninos Irmãos A Mim O Fizestes Então Dirá Também Aos Que Estiverem A Sua Esquerda Apartai Vos De Mim Malditos Para O Fogo Eterno Preparado Para O Diabo E Seus Anjos Porque Tive Fome E Não Me Destes De Comer Tive Sede E Não Me Destes De Beber Sendo Estrangeiro Não Me Hospedastes E Estando Nu Não Me Vestistes E Enfermo E Na Prisão Não Me Visitastes Então Eles Também Lhe Responderão Dizendo Senhor Quando Te Vimos Com Fome Ou Com Sede Ou Estrangeiro Ou Nu Ou Enfermo Ou Na Prisão E Não Te Servimos Então Ele Lhes Responderá Então Lhes Responderá Dizendo Em Verdade Vos Digo Que Quando A Um Destes Pequeninos O Não Fizestes Não O Fizestes A Min E Irão Estes Para O Tormento Eterno Mas Os Justos Para A Vida Eterna E Irão Estes Para O Tormento Eterno Mas Os Justos Para A Vida Eterna Referências Bibliográficas Os trechos Da Bíblia Sagrada Que estudamos Hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana Do Brasil Do site Biblias .com.br Barra ACF Online Todas As Minhas Palestras E Meus Programas Aqui Da Rádio Estão Gravados Em Vídeos Em Meu Canal Do Youtube Nilson Brenna E Meus Vídeos Também Estão Em Minha Página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito Obrigado Vou Encerrar O Programa Te Deixando Três Lindas Mensagens Primeira Mensagem Jesus Te Ama Muito Mais Do Que Podes Compreender Segunda Mensagem Jesus Te Ama Muito Mais Do Que Podes Compreender E A Terceira Mensagem Jesus Te Ama Muito Mais Do Que Podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito Obrigado Você Acaba De Ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para Você Conhecer As Verdades Os Ensinamentos E As Orientações De Jesus anan Amb time T Cho And Em T Son Son Amém. 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 Amém.